Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o nosso presidente em exercício, o deputado Sadi Noel. Gostaria de cumprimentar todos os meus companheiros de parlamento que me antecederam nessa tribuna pelos importantes temas que trouxeram para a reflexão, terminando hoje a nossa semana de trabalho, uma semana particularmente especial e particularmente difícil para as mulheres. Durante o feriado da última semana, nós todos assistimos aqui, pelos meios de comunicação, a divulgação do vídeo que exemplificava e demonstrava uma violência sexual sofrida por uma adolescente de apenas 16 anos. Eu queria aproveitar esse episódio tão dramático na vida dessa família e tão dramático para aqueles que entendem que a violência contra a mulher é efetivamente uma violação de direitos humanos e me permitir algumas breves reflexões, sobretudo aquelas que foram amplamente divulgadas pelos meios de comunicação. A primeira reflexão que eu gostaria de fazer é que na fala daqueles que duvidam de que efetivamente possa ter havido uma violência sexual contra uma mulher, contra uma jovem, era comum se ouvir que ela só procurou a delegacia porque o vídeo foi divulgado. E na fala, numa entrevista que ela deu, efetivamente ela afirma que quando chegou em casa e que ciente do que havia acontecido com ela, ela silenciou. E naquele primeiro momento ela efetivamente não pensou em contar essa dramática história para os seus pais e por via de consequência procurar uma delegacia. Ao invés de nós utilizarmos este argumento para ir contra essa jovem, acho que nós deveríamos nos perguntar por que as mulheres silenciam num primeiro momento diante da violência e por que as mulheres num primeiro momento não procuram uma delegacia de polícia. E quando elas silenciam, nós temos que conceber que o silêncio contribui para a impunidade, mas o silêncio também é o componente do medo. E essa jovem efetivamente, ela não pensou no primeiro momento de falar com a sua família, mas lamentavelmente o primeiro atendimento dado a essa família contribuiu para que no imaginário social se perguntasse até que ponto valeria a pena procurar o auxílio policial. E eu quero dizer que a exemplo do que aconteceu com a Comissão de Direitos Humanos, que acompanhou esse fato, a Comissão de Segurança Pública também acompanhou esse fato. E eu tive a oportunidade, como parlamentar, como presidente da comissão, e sobretudo como mulher policial, de externar a minha insatisfação com as palavras usadas por aquele que conduzia a presidência da investigação, que há todo tempo se valia de argumentos como não podemos ser levianos, o pseudo estupro. E era muito simples de identificar o que estava acontecendo. A lei penal é clara e transparente. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a prática de um ato libidinoso. E, na mesma forma, o artigo 214 nos lembra que aquele que não tem condições de oferecer resistência, que tem evado de vício a autonomia da sua vontade, também está sendo vítima de um estupro. Então, a imagem crua e dolorosa do que sofreu aquela jovem não nos permitia outro comportamento a não ser o de dizer de forma clara, precisa e transparente que aquela jovem era, sim, vítima de um estupro. E quando, lamentavelmente, a divulgação da imagem ganha maior importância do que o ato sexual violento, quando nós entregamos a condução daquele inquérito que conduz muito mais para saber, através da delegacia que cuida dos crimes de informática, nós estamos não levando ao status que deve a violência que aquela jovem sofreu. E a minha manifestação foi, num primeiro momento, de repudiar o comportamento daquela autoridade policial, mas também de dizer que o crime principal era a violência sexual. Portanto, a investigação do delito que aconteceu na rede social de divulgar as imagens não poderia ser mais importante do que encontrar os autores do delito da violência sexual. E quando essa presidência dessa investigação é entregue para as mãos corretas, e me refiro aqui à delegada Cristiana Bento, a mesma delegada que identificou recentemente um casal de pedófilos, lamentavelmente de uma professora que escolhia e apresentava suas vítimas a um professor, a mesma delegada que, numa fração de dias, muito rapidamente num dia, através de uma ação trazida aqui, de uma notícia trazida, através do Alô Alerja, a Comissão de Segurança, onde um vizinho encaminhou uma imagem que mostrava que uma criança de nove anos estava sendo violentada, eu quero aqui aplaudir os funcionários do Alô Alerja pela sua sensibilidade, pela sua preocupação em, de imediato, procurar a Comissão de Segurança Pública, essa mesma delegada não teve dúvidas de, ao receber aquele inquérito numa tarde de domingo, na noite daquele mesmo dia, ingressar no plantão judiciário e representar pela prisão temporária de seis elementos, prisão essa que vai se estender por 30 dias, renovados por mais 30. Mas eu senti falta, eu senti falta de uma fala da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. A Secretaria de Direitos Humanos atuou exatamente através do ingresso dessa jovem num programa de proteção. Esse é o momento para nós lembrarmos que os centros de referência de atendimento à mulher, apesar do valor de um milhão de reais ter sido doado pela Alerja, continuam fechados. É o momento de nós lembrarmos que a Casa da Mulher de Manguinhos, exatamente porque está fechada e sem segurança, teve as suas... foi vilipendiada, acabou tendo... criminosos entraram, foi violada, entraram na casa e praticaram diversos crimes. Então, esse episódio tem que construir, tem que ser uma representação para todos, sobretudo para os homens, que têm que estar ao lado das mulheres, de entender que não é possível tolerar, assentir e imaginar que aquela jovem não foi vítima de uma violência sexual. Quero lembrar que o crime é contra a dignidade da pessoa humana. Quero lembrar que o que nós estamos discutindo aqui é a liberdade da autonomia, da vontade da mulher de dizer não. Portanto, o caminho dessa jovem não pode ser levado em conta, porque nós não estamos aqui tratando de um crime de contra-honra. E quero lembrar que o Estado falhou com essa jovem. Essa jovem, ao longo de três anos, vem ingressando em todos os serviços de atenção e proteção à criança e ao adolescente e não vem tendo sucesso no atendimento, seja na questão do uso da droga, seja na questão de outras necessidades que essa adolescente possa ter. Mas eu quero respeitar o tempo e assim me despedir. me despedir lamentando, em primeiro lugar, que essa jovem não tenha sido, não tenha recebido um atendimento que valoriza a dignidade da pessoa humana, que é isso que essa jovem merece. Mas para aqueles que têm dúvidas se houve ou não o estupro, eu queria usar a sabedoria dessa jovem, que quando foi perguntada o que desejava para seus algozes, apenas disse, espero que todos eles tenham uma filha mulher. Muito obrigada, senhor presidente.